Não me boicota, pelo amor de Deus Deixa lá de ser no YouTube É PICA CARALHO Vem que hoje eu tô tarado Se tu mamar o robô, vai mamar o embrasado Pois vem passando a língua na cabeça da minha pica Se tu mamar o pil, vai mamar o mano da pinta Eu já tô com tesão, já tô doido pra fuder Se mamar o MF, vai mamar o FB Se tu tá preparada, faz tudo que eu mando Se tu mamar o PV, vai mamar o mano calando E essa boca de peludo, tu tá me deixando louco Se mamar o carequinha, vai mamar o mano biscoito Tá mamando bem, tá mamando bem Se mamar o robô, vai mamar o pil também Nós chamamos e elas vêm, nós chamamos e elas vêm A mina da mangueirinha, tá mamando bem Tá mamando bem, sei que tu é tarada Sei que tu é bandida Vocês estão curtindo Esse é o Alex do YouTube O cara do momento Claro que é, porra Foi bem passando a língua na cabeça da minha pica Quem falou foi o Hélio e o DJ Curitiba Tá mamando bem, tá mamando bem Roba a cena, vai falar Pra todas as gatinhas Vem mamar o monte da mangueirinha Oi, vem mamar o monte da mangueirinha Ô novinha safadinha, vem que hoje eu tô tarado Se tu mamar o robô, vai mamar o embrasado Oi, vem passando a língua na cabeça da minha pica Se tu mamar o pil, vai mamar o mano da pinta Eu já tô com tesão, já tô doido pra fuder Se mamar o MF, vai mamar o FB Se tu tá preparada, faz tudo que eu mando Se tu mamar o PV, vai mamar o mano calando Essa boca de peludo, tu tá me deixando louco Se mamar o carequinha, vai mamar o mano biscoito Tá mamando bem, tá mamando bem Se mamar o robô, vai mamar o pil também Nós chama e elas vem, nós chama e elas vem As mina da mangueirinha Tá mamando bem, tá mamando bem Sei que tu é tarada, sei que tu é bandida Quem falou foi o Hélio e o DJ Curitiba Tá mamando bem, tá mamando bem Oi, vem passando a língua na cabeça da minha pica Quem falou foi o Hélio e o DJ Curitiba Tá mamando bem, tá mamando bem